Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal e vamos conferir mais uma pesquisa de preço de hoje de bufês na Casa de Bahia. Eu espero que goste, se gostar, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos conferir o vídeo. Eu vou começar pessoal por esse bufê aparador retrô clássico com duas portas freijó. Está custando 242,99 centavos ou até 8 de 30 reais e 37 sem juros. E essa pessoal é a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos para os próximos produtos. E agora vamos para os próximos vídeos. E agora vamos para os próximos vídeos. E agora vamos para os próximos vídeos. E antes de irmos para o próximo produto, já deixa aquele like que assim eu vou entender que você está gostando do meu conteúdo. Inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos para o próximo produto. Inscreva-se no canal. 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 está sempre acompanhando esse tipo de vídeo e inscreva-se no meu canal que aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades e não esqueça de deixar aquele like muito obrigada e vamos para o próximo produto Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é isso meus amores que eu pude compartilhar pra vocês. Eu espero que tenha gostado. Se gostou deixa aquele like. Inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais.